Música Não adianta nem me abandonar O que eles pensam que há de pintar por aí Pessoas até muito mais valendo lá Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu, que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Até que nem tanto exotérico assim Se eu sou algo incompressível Meu Deus, é mal Mistério, senta de pintar por aí